Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite, eu tô conhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Puta mercenária, grilo de diamante Vou te tacar a piroca na onda do meu skunk É caralho, puta mercenária Grilo de diamante, vou te tacar a piroca Na onda do meu skunk Toma jatada de leite, toma jatada de leite Puta no teu grilo raspadinho Vou no pila e jogo leite Vai, toma jatada de leite Toma jatada de leite No teu grilo raspadinho Vou no pila e jogo leite Toma jatada de leite Toma jatada de leite No teu grilo raspadinho Vou no pila e jogo leite Hoje eu vou te contar um segredo Pois, pois, pois eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O que? Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você de vez Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você de vez Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você de vez Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você de vez E aí, Elden Black O que tu já lançou de hit, Naruto não fez de clone Quando o PH chega, lança no YouTube Subfudez Eu tava macetando você de vez Eu tava macetando você de vez Eu tava macetando você de vez